O que é o Globo News Painel? O que é um partido no Brasil, ou um agrupamento político até, vamos ampliar um pouquinho mais, que defenda ideias de direita? Por duas razões, a meu ver, bem claras. A primeira é que nós sempre tivemos uma máquina de Estado que é uma máquina econômica, é o que nós chamamos do patrimonialismo, é uma supermáquina burocrática que é o grande agente econômico do Brasil e que trabalha para que o setor privado se mantenha fraco. O setor privado, simbioticamente, gostou dessa ideia e resolveu mamar nas tetas do Estado, como dizia o filósofo Delphine Neto, não é verdade? Então, essa é a primeira razão. Se é tão fácil você ter acesso ao BNDES, a toda a caixa econômica, ao Banco do Brasil, sem ter que trabalhar e fazer um partido, é para que eu vou fazer partido? A segunda é a respeito das próprias lideranças políticas. Se tem 30 partidos no Brasil, eu posso descobrir qualquer um, os pequenos, desde que se tenha uns 50, 100 mil votos garantidos, te dão tranquilamente a legenda. Para que alguém vai fazer um partido se essa coisa horrorosa, se essa gelatina assegura as oportunidades de entrada no sistema? Você percebe o que eu estou dizendo? Não há, na verdade, nem no setor econômico, empresarial, nem na classe política, um pouco de discernimento que fazer um partido com a identidade real, com a identidade séria, é um valor importante. Como o PT é, o PT é o único partido nesse sentido que tem um valor, qualquer que seja. Tinha no início, tinha no início. Ou pelo menos diz defender um valor. Diz, é. Então, eu penso que o que há, tanto na parte do empresariado, como na parte das lideranças políticas, da classe política, como se costuma dizer, o que há é um oportunismo, quer dizer, é muito mais fácil se adaptar ao que existe, por mais estranho que seja essa gelatina, do que fazer alguma coisa séria pensando num sistema político brasileiro mais desenvolvido para daqui a 10, 15, 20 anos. Muito poucas pessoas no Brasil hoje trabalham com essa visão de 15 ou 20 anos. Você sabe algumas das que eu acredito que façam isso. Sim, eu acho, ao contrário, assim, do que normalmente a gente pensa, que o PT continua sendo ideologicamente consistente. No sentido de que, na medida que você passa a prática, por exemplo, quando os réus do mensalão se chamam de presos políticos, por exemplo, há uma lógica nisso. Você pode, todo o partido comunista ou socialista, né, às vezes eu volto a falar o comunismo, porque eu acho que tem que dar nome aos bois, todo o partido comunista ou socialista que se instalou no poder, de fato, foi corrupto, que teve o poder pleno da sociedade, o processo de corrupção é normal. Normal no sentido de que, porque há casos de corrupção, isso não significa que o partido não esteja ideologicamente orientado. Porque dentro da orientação ideológica, está justificado ter casos de corrupção, não estou dizendo que todo mundo é corrupto, mas é justificado casos de corrupção se servir a causa. Então, quando alguém diz uma situação como essa, que ele está sendo, que ele é preso político, dentro da lógica dele, ele continua servindo a causa. É uma corrupção ideologicamente orientada. Eu evoquei o texto, a moral deles e a nossa do Trotsky, justamente pensando em emendar com a coisa do mensalão. Como é que, qual é a resposta que eles têm? Inicialmente, o Lula admitiu que houve problema, depois disse que era só eleitoral e, finalmente, que não houve crime nenhum. E agora, o partido, a CUT, fez várias manifestações, em defesa dos mensalheiros e pedindo que eles saiam da cadeia. Por quê? Pedindo a anulação da condenação. A anulação da condenação. Porque eles têm teoria para isso. Nós cometemos isto que vocês chamam crime, e se vocês somos nós, é a sociedade organizada, é a sociedade democrática, é o Estado de Direito. Isso que vocês chamam crime, para nós não é crime. Ao contrário, nós estamos certos em que estávamos construindo uma nova sociedade, e, portanto, são chamados de heróis do povo brasileiro, numa disfarçatez. Agora, por que, voltando à nossa pergunta, que a gente não consegue ter um partido de direito? Há razões históricas. O Brasil tem alguns problemas, digamos, com as ideias puras. Foi com isso que nós começamos o painel. Exatamente. Eu me lembro da passagem, que os dois professores aqui devem conhecer melhor do que este amador do Raiz do Brasil, Sérgio Barto de Holanda, quando ele fala da nossa religiosidade. Que não é uma religiosidade, desde o começo, que se levasse muito a sério. Não é isso? Que também está no Gilberto Freire, no Catriona de Sérgio. É uma coisa misturada, tranquila. Negociamos com Deus o tempo inteiro. O Brasil é um país que pune santinhos. Se o santo não faz o que a pessoa quer, você põe o santo de ponta cabeça no copo d'água. Para ele aprender. Para ele aprender. Não é? Tem uma intimidade, digamos, até com o divino, que nos impede, de algum modo, se a pessoa pensar melhor... Intimidade de cama, né? Isso. De cama, como dizia o Berto Freire. E de dizer, olha, você é responsável por aquilo que você faz. Pegue toda a leitura que a esquerda faz da criminalidade no Brasil, e você vai ver que, no fundo, a esquerda vê o criminoso como uma espécie de revolucionário primitivo. Robin Hood. É? Não é? Robin Hood e o Foucault, né? É. O Foucault também acha. É um revolucionário primitivo. Ele ainda... Ele, na verdade, poderia estar fazendo revolução social, mas ele está matando pessoas. E é por isso que se atribui aos pobres a criminalidade no Brasil. Um raciocínio que seria de esquerda, que, no fundo, é de um reacionarismo, insuportável. Inclusive, humilhando os pobres, né? Dizendo que todo pobre é bandido. Desculpa, você concluiu. Não, não, não. Pode falar. Não, pegando... Tentando arredondar um pouco o que eu ouvi de vocês no primeiro bloco e agora, é... E a pergunta que eu estava fazendo no reinício do programa era essa. Porque se vocês caracterizaram uma situação de monopólio da virtude, de monopólio das ideias, os principais agentes da elite pensante se identificam com um determinado espectro político, e a minha pergunta era, como que num país tão grande como o Brasil, com liberdade de imprensa, com o Estado de Direito, mal ou bem, prevalecendo? A gente não tem outros agrupamentos aglutinados em torno da defesa de ideias. No caso, caracterizado aqui, só para facilitar a discussão, como ideias de direita. O que vocês acabam de dizer agora é um pouco o que muitos dos cientistas políticos dizem quando lêem a Constituição de 88. Cuidado! Há um consenso nessa sociedade que praticamente... É a provocação a você, Pondé. Exclui a possibilidade de um agrupamento político grande defender ideias de direito? Olha, inclusive do ponto de vista do crescimento de um certo pensamento de esquerda na magistratura, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tenho uma sensação de que o Brasil marcha lentamente para um certo consenso esquerdizante, ou já está marchando em direção a isso. E eu vejo, por exemplo, voltando ao que você perguntava antes, quer dizer, por que não existe? Então existe, primeiro, na universidade é impossível quase você levantar essa questão. Eu tenho alunos jovens que se identificam com a tradição de pensamento liberal, como a gente fala no Brasil, ou de direito... Liberal no sentido europeu, né? Liberal, conservador e tal, no sentido europeu, e eles não têm espaço. Eles não conseguem entrar em universidades grandes, não conseguem fazer pesquisa, são mal recebidos nos espaços. Se você pegar, por exemplo, centros culturais financiados por bancos, grosso modo, só financia pesquisa de esquerda, intelectual de esquerda, revista de esquerda, manifestação de esquerda. Se você pega alguma pequena instituição que queira fazer um seminário, um colóquio, identificado com o pensamento liberal, conservador, no sentido europeu, não tem dinheiro, não tem espaço, não tem institucionalização. Então fica uma situação que vai ao encontro do que a gente falava antes, quer dizer, o próprio empresariado investe na esquerda. E quando você fala da Constituição, para mim é muito claro, eu entendo que isso está ligado, tanto o que o Renaldo falava de uma certa religiosidade de negociação, quer dizer, e tem uma coisa também, o William... Religiosidade que é anticapitalista, considera o lucro o pecado, se alguém ficou rico é porque alguém perdeu. E tem uma outra coisa, né? Eu acho que tem uma dificuldade, recentemente eu discutia, eu participei de um colóquio na América Latina onde se discutia o pensamento liberal no Chile e aparece uma dificuldade muito grande que é o seguinte, o pensamento liberal conservador de direita, não essa patifaria de ditadura, não estou discutindo esse negócio de ditadura, ele exige de você uma responsabilidade pelo que você faz? Eu sou responsável pelo que eu faço. Eu sou um indivíduo que busca autonomia. Para mim, a maior virtude do pensamento de direita é a autonomia. Enquanto que o pensamento de esquerda, ao dissolver você no coletivo, ao dizer que a responsabilidade pelas coisas que acontecem é dos outros, ao dizer que a culpa é dos outros, é confortável. Então, o preguiçoso adora ser de esquerda. Aconteceu um evento extraordinário... Depois do Bolívar, Renato. Oi? Vamos lá, está o primeiro. Desculpa, Bolívar. Porque me soltou. Eu justamente queria retomar, eu acho que a luz do que você acaba de falar, é oportuno, aquela apresentação sua sobre como a esquerda grudou em quem não se identificava como esquerda, uma suposta identificação com o período da ditadura militar. A direita ficou identificada com a ditadura. Exatamente. E assim, então, se inviabilizou praticamente a possibilidade de uma direita liberal, moderna, porque ficou tudo grudado no período militar. Eu penso, Willian, que na medida em que nós discutimos essa questão, sem nos alertarmos para este fato, nós acabamos levando água ao moinho de quem quer fazer essa geleia geral. Porque o problema, veja bem, esquerda e direita faziam um sentido considerável na Europa quando direita era fascismo, esquerda era comunismo. Bom, então, no Brasil, a oposição real é liberal e antiliberal. Antiliberal no Brasil é tanto o de direita fascistóide como o conservador anticapitalista, como o antiindividualista, como aquele que é contra o mérito, como aquele que acha que pode quebrar qualquer coisa na rua que fica por isso mesmo, aquele que nega a autoridade das instituições. Porque o que significa você querer anular uma decisão do Supremo Tribunal Federal? Significa que você não respeita a ordem judiciária do país. Então, você é contra as instituições do país. Isso é contra o Estado de Direito. Isso é contra o Estado de Direito. Então, no Brasil, eu acho que a oposição que faz sentido discutir, e com essa nós podemos ir fundo mesmo, é liberal e antiliberal. Ótimo. Aí volta a mesma questão, eu acho. Eu acho que a proposta que você coloca é excelente, que ela ajuda a gente a sair dessa camisa de força, direita, esquerda, direita, esquerda, onde alguns já colocam rótulo nos outros e impedem qualquer discussão. E, no fundo, a gente caracterizar quem é a favor da autonomia do indivíduo ou quem é a favor de uma utopia social mal definida, que algum partido ou agrupamento vai definir em nome desses indivíduos. Porém, volta a mesma questão. Por que que aqueles que se identificam com ideias liberais do ponto de vista da organização da atividade política no Brasil estão em tamanha inferioridade diante do que vocês mesmos falaram? Até quando eu fiz a brincadeira, está tudo dominado, o primeiro que disse foi modesto. Sim, na academia está. Você se referiu. Se a gente for ao parlamento, nós vamos encontrar a grande maioria dos políticos que se autoatribuem certas ideias. E o Reinaldo fez menção aos textos clássicos na análise dele. Isso. E na academia, no jornalismo, sem querer abrir espaço para a demagogia pessoal, quando eu fui contratado para ser colunista da Folha de São Paulo, eu houve uma gritaria, inclusive no meio jornalístico. Eu não tenho como negar isso aqui, sendo jornalista, dizendo que a imprensa estava dando uma guinada à direita. Pela simples razão de que eu não sou de esquerda, dos 500 colunistas, há muito mais colunistas na imprensa brasileira do que queijo na França ou o que quer, quantos não são de esquerda? Que guinada era esta? Então você tenta criar um rótulo, uma demonização do pensamento. É nefasta e sem entrar no mérito do que o outro pensa. É esta a questão. Mas eu queria fazer uma outra provocação aqui, que é a seguinte. Eu estou entre aqueles que acreditam que a diferença da esquerda para a extrema esquerda é uma diferença de grau. Em última instância, um esquerdista, por mais moderado que ele seja, ele acredita que um ente de razão, que um partido, é o construtor da sociedade, é o engenheiro da sociedade. Se vai fazer isso com mais velocidade ou menos, se vai impor as suas medidas com mais brutalidade ou menos, aí as circunstâncias políticas determinam. Então, entre a extrema esquerda e um esquerdista suave, a diferença, no meu entendimento, é de grau. Entre a direita liberal e a direita fascista, a diferença é de essência. Não é de grau. É outra coisa. É a outra face da moeda. Se eu sou da direita liberal, eu defendo necessariamente um regime que se estabelece por meio de eleições, por meio de partidos, por meio de instituições, eu defendo necessariamente o indivíduo, como é que eu, da direita liberal, que defendo o indivíduo, posso ser um fascista, como nos atribuem? Fascistas? Se o fascismo significa o poder do Estado. O fascismo e o comunismo são... Não se trata aqui de fazer aligerezas, mas são coirmãos. A diferença é que um atribui ao partido e o outro ao Estado. Lênin Mussolini se admirava mutuamente. Se admirava mutuamente. É a mesma cabra. Não é? Como é que é, diz o companheiro Lênin, uma revolução sem pelotão de fuzilamento não faz sentido? Bom, eu não quero abrir uma linha de discussão no painel, porque a gente ia começar um outro programa. Esse aqui está chegando já no terço final. A gente precisa tomar, talvez aí, em consideração também, o espectro político europeu, Reinaldo. Há uma série de partidos que se autodenominam de esquerda na Europa, começando pelo PSOE, na Espanha, ou pelos trabalhistas na Grã-Bretanha, ou pela própria social-democracia alemã, ou por alguns desses partidos social-democratas no leste europeu, depois da redemocratização, depois que o leste europeu voltou a ser o que era, ou seja, antes do Império Soviético eram democracias, pelo menos os do norte da Europa, que no linguajar político brasileiro, você teria que colocá-los na direita, digamos assim. Não são partidos que, em outras palavras, abdicaram das ideias trotskistas ou grampinianas. E apenas como parênteses, porque eu fui correspondente tantos anos na Europa, e quando vejo de novo a social-democracia alemã, que tem essa característica tão forte no apoio a sindicatos, sobretudo, junto com a democracia cristã. Mas aí eu volto a minha questão para o Brasil. Eu puxo vocês um pouco para o lado do Brasil de novo. Vocês falam de uma situação, ao longo dessa edição do Globo News Painel, de guerra cultural. É essa definição, eu acho. Nessa guerra cultural, parece que tem um lado infinitamente mais forte que o outro. Está acabando de começar, e é por isso que eles ficam... Começando, chega ou está terminando. É assim, quando o Reinaldo fala da guinada direita, da mídia, da imprensa, porque o que caracteriza a esquerda no debate cultural é que ela não tolera a diferença. Apesar de falar de diferença o tempo inteiro. Não tolera a diferença. Então, quando ficam berrando, seja em que mídia que for contra a guinada da direita, é porque aparece uns cinco ou seis que não tem medo, não tem medo profissional, não tem medo de ser difamado, tem repertório, porque tem uma outra coisa que caracteriza você ser de uma maioria, como a esquerda era no mundo cultural brasileiro. Não precisa ler. Não precisa estudar. Basta pertencer ao grupo e sair gritando. É, você pertence ao grupo, você xinga o outro e não lê. E é nessa situação, muitas vezes, que essa moçada começa a levar pau. Porque quando você é uma minoria, como pessoas que não se identificam com a esquerda no mundo cultural brasileiro é, estou falando do mundo dos agentes culturais, quando você não se identifica com essa maioria, como toda minoria que está num conflito, você tem que se preparar. Então você acaba estudando mais. E aí tem um problema, porque na hora do debate, fica difícil, quando você é uma maioria paquidérmica, enfrentar quem está preparado. Não, é até matemática vira reacionária, né? Quando você discute matemática, vira reacionarismo. Eu só queria... Reinaldo, adiante, por favor. Uma intervenção que você... Veja, essa esquerda europeia que você se refere, de algum modo, sem querer ficar aqui dando grandes voos, mas ela é herdeira da segunda internacional socialista, digamos assim. É aquela que ficou... Ela vem de Bernstein e do reformismo. Isso. Ela ficou, então, naquele padrão de nós vamos reformar o capitalismo e depois, se der, aí a gente vê. A esquerda do Brasil, ou ela é herdeira da terceira internacional, ou ela já quer a quarta. Não é? Ou ela passou... Ela é trotskista. E odeia a segunda internacional. E odeia a segunda internacional e trata como... Eu só estou falando. Eu só estou falando. Eu não queria entrar na discussão. E do integralismo. E do integralismo. Sim, é verdade. Bolívar, você... Sem blague. Isso é verdade. Bolívar, boa parte da sua carreira como cientista político, você passou interpretando sinais de comportamento eleitoral e ligando esses sinais de comportamento eleitoral com ideias, ideologias e doutrinas políticas no sentido mais amplo. Assumindo a diferenciação que você propôs nessa discussão, vamos deixar esse negócio esquerdo e direita. Vamos ver no Brasil a diferença entre os que são liberais e antiliberais. Você diria a candidatos políticos que no Brasil não dá para ganhar voto com uma proposta liberal? De forma alguma. Eu acho que dá. E é preciso colocar essa palavra em circulação. Porque se nós colocamos em discussão claramente que a verdadeira oposição é quem é liberal, quem é antiliberal, o antiliberal não é a favor da democracia. Ele começa que ele tem que reconhecer isso claramente. Mas isso dá voto no Brasil? Não, não, não. Estou falando primeiro, vamos primeiro falar num certo nível de liderança, aí nós temos que polarizar, porque eles fizeram uma guerra ideológica e ganharam, nós temos que fazer é nós. Então, se nós ficarmos dizendo não, todo mundo no mesmo barco, nós não estamos no mesmo barco. Eu sou contra quem é contra a democracia. Então, não nos entendemos por aí. Se nós fizermos assim no plano das lideranças, das pessoas da universidade, do clero, etc., nós começamos a clarear as coisas, não é verdade? Daí, em seguida, o que nós vamos dizer para essa classe média ascendente que dizem que é 50% da população? Você vai dizer para essa classe média que ela não deve confiar no mérito, que ela deve esperar que o partido diga que você vai tentar o emprego ou então você vai pedir na base do clientelismo? Não é para você acreditar na sua capacidade? Você entende? Esse teste foi feito para toda a Europa e nos Estados Unidos. Como é que o indivíduo abdica da sua confiança em si mesmo e entrega para outra entidade o seu destino? Você está dizendo que isso tem que ser falado de forma clara, tem que ser posto. Sim. Através de líderes. É, isso aí. Eu estou dando um exemplo apenas. O que eu quero dizer é que enquanto nós não mudarmos esse eixo de discussão não vamos abrir o caminho para o que tem que ser dito à sociedade. Você desculpa a minha falta de cortesia e ansiedade que eu estou chegando ao final do programa e aí sobra pouco para vocês arredondarem o pensamento. Eu posso usar essa sua última intervenção como uma provocação para o Pondé e para o Reinaldo? Aí sou obrigado a pedir que vocês sejam telegráficos pela primeira e pela última vez no programa. Existe isso no Brasil hoje? Chamar, abrir os olhos dos eleitores para o debate que não é esse debate rastaquera, direita e esquerda mas é o debate entre posturas fundamentais do indivíduo perante o Estado? Existe. Existe tanto é que nós estamos nesse debate e eu acho que essa é uma pequena diferença que tem acontecido nos últimos anos. Uma maior visibilidade. No Brasil, para mim ser revolucionário no bom sentido no sentido de trazer alguma coisa de importante é ser liberal. Reinaldo, preciso só que você seja breve. A pesquisa da Tafolha recente identificou que a maioria dos brasileiros se identifica com posições conservadoras. Em janeiro do ano passado no Fórum Social Mundial o ministro Gilberto Carvalho disse que o PT precisava disputar com os evangélicos a nova classe média esta classe média ascendente a classe C isto é os valores da população são valores conservadores o Gilberto Carvalho que é um petista identificou isso o problema é que os partidos de oposição no Brasil morrem de medo do povo. O Globo News Painel está terminando por aqui eu queria agradecer a participação aqui no estúdio da Globo News de São Paulo dos nossos três convidados começando pelo sociólogo Bolívar Lamounier da Augurium Consultoria. Agradeço a Luiz Felipe Pondé filósofo professor da PUC de São Paulo e da FAAP além de ser também colunista do jornal Folha de São Paulo. Em terceiro lugar agradeço ao meu colega o jornalista Reinaldo Azevedo que é colunista da revista Veja da Folha de São Paulo e também comentarista na rádio Jovem Pan. Meus agradecimentos aqui nesse momento vão especialmente a você que nos acompanhou até aqui esperamos você na semana que vem. Aproveito agora para mandar a todos vocês já que essa é a última edição de 2013 meus votos de um ótimo 2014 para todos. Vamos agora como a gente sempre faz aos outros fatos e imagens que marcaram a semana. Até logo.